Eu estou aqui palestrando pelo mesmo assunto basicamente, mas essa tecnologia aí teve um grande avanço no ano passado para cá e tenho certeza que isso também justifica ter uma nova palestra sobre o Titanium, que é uma plataforma para desenvolvimento de aplicações móveis multiplataforma. Falar um pouco de mim, meu nome é Eric Cavalcanti, eu sou engenheiro do sistema do CESA, possuo a certificação TKD da AppCelerator, do Titanium, faço parte de um membro de um grupo chamado Titan, que é um grupo de desenvolvedores que estão mais próximos aos desenvolvedores da plataforma e que divulgam a plataforma, espalhados pelo mundo. Aí tem o meu contato, o e-mail, o meu Twitter e o meu blog. Bem, antes de falar do Titanium, preciso falar um pouco da empresa que está por trás do Titanium, que é AppCelerator. Foi criada em 2007, é uma empresa especializada em desenvolvimento web e como a gente pode perceber, tem grandes investidores por trás da empresa. principalmente aí duas empresas bem famosas aí, que é o eBay e o Red Hat. Bem, o que é o Titanium Mobile? Então, é um ambiente open source para desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma, utilizando das linguagens mais conhecidas mundialmente, que é o JavaScript. A licença do Titanium, o SDK do Titanium é open source, ele tem a licença Apache 2.0, tá? Tá lá no GitHub, qualquer um pode baixar, acessar e verificar todo o código da plataforma. O Titanium Studio, que é a ideia de desenvolvimento do Titanium, ela é free, qualquer um pode baixar também e utilizar, não precisa pagar nada por ela. E a AppCelerator também tem alguns serviços comerciais, como de treinamento, suporte, tem alguns módulos que estendem o Titanium que são pagos e programas de certificação. Além disso, ela tem uma plataforma completa, um ambiente aí completo de ferramentas, que podem ser utilizadas, geralmente são ferramentas pagas, tá? Mas isso não quer dizer que você, para desenvolver o Titanium, não precisa pagar, é só se você tiver interesse de adquirir uma ferramenta dessa, que pode aí ajudar no desenvolvimento da sua aplicação, ter aplicações com maior qualidade. Tipo, aplicação para testar as suas aplicações, ferramentas para fazer analytics, para rastrear o uso da sua aplicação pelo usuário, tá? Dashboards de acompanhamento, de estatísticas disso. Então, tem um ambiente de ferramentas aí, lançado recentemente pela AppCelerator, que pode ajudar a melhorar a qualidade das suas aplicações. Também tem o Marketplace, que eu vou falar um pouquinho depois também, que é um conjunto de componentes que são disponibilizados aí para... Alguns são pagos, outros são frees. E qualquer desenvolvedor pode estar desenvolvendo também componentes novos, disponibilizando para outros desenvolvedores utilizarem. Bem, a plataforma hoje já tem aí, em média, 470 mil desenvolvedores cadastrados na plataforma. Para você baixar a ferramenta, precisa fazer um cadastrozinho e tal, precisa logar a primeira vez que vai usar a ferramenta, então eles têm esse controle aí de mais ou menos quantas pessoas estão usando hoje o ambiente. 55 mil aplicações desenvolvidas com Titanium, Titanium e cerca... e rodando em cerca de 140 milhões de dispositivos. Algumas empresas aí que usam o Titanium, então é sempre bom levantar, mostrar para as pessoas quem está usando o Titanium hoje, algumas empresas de nome, Yahoo, Cisco, AT&T, NBC. Então, isso dá uma credibilidade à plataforma. Bem, hoje o Titanium oficialmente suporta essas quatro plataformas. Desenvolvimento para o ambiente iOS, para dispositivos iOS, desenvolvimento para o ambiente Android da Google. É possível também desenvolver aplicações utilizando tecnologias HTML5. A gente vai falar mais um pouco lá na frente, web, mobile e aplicações híbridas. E também a plataforma recém-lançada aí, o Tizen, que foi recém-lançado aí com a parceria entre a Intel e a Samsung. E a gente espera ainda para esse ano que a plataforma Windows 8, Windows Phone também, e a BlackBerry 10 sejam suportadas pelo Titanium, tá? O BlackBerry 10 está bem próximo já na ferramenta no Titanium Studio. Já tem a opção de você definir o SDK e já testar, está beta já, que está bem próximo de ser lançada a versão final, a primeira versão 1.0. E o Windows Phone e o Windows 8 aí só tem o código fonte e ele não está disponível para ser utilizado pela ferramenta. Eles estão trabalhando nisso. Então, antes de falar do Titanium, eu preciso explicar para vocês, para algumas pessoas que podem não conhecer, geralmente quais tipos de aplicações nós temos hoje disponíveis para dispositivos móveis. Como é? Que tipo de aplicações a gente pode desenvolver? Nós temos três tipos de aplicações, mobile web, híbrida e aplicação nativa. Então, eu vou falar sobre cada uma para vocês entenderem melhor o contexto e onde o Titanium Mobile se enquadra. Então, a aplicação mobile web, nada mais é do que uma aplicação que ela vai ser aberta via browser, tá? É um website que é desenvolvido com a aparência de um aplicativo mobile, onde o usuário vai lá, digita o endereço do site, da URL lá, e ele vai abrir a aplicação, o site, no dispositivo móvel. Então, para desenvolver esse tipo de aplicação, a gente utiliza aí tecnologias HTML, CSS, JavaScript, mais especificamente HTML5. Mas é bom lembrar que, assim como no desktop, nem todos os browsers dos dispositivos móveis suportam as tags do HTML5, tá? Algumas tags novas aí do HTML5 nem são suportadas por todos os dispositivos. Bem, alguns recursos de hardware dá para poder o usuário acessar, como geolocalização, que é o GPS, a câmera do dispositivo e o banco de dados. Na verdade, esses recursos são expostos pelo HTML5, tá? Mas, como eu falei, nem todo browser do dispositivo, ele suporta essas features aqui, tá? Bem, o máximo que você pode fazer também para simular uma aplicação é você criar um atalho na sua home screen do seu dispositivo para a página, para você não precisar toda vez ficar digitando lá, ou abrindo o browser para poder acessar a aplicação, o site. Você coloca um link ali e você acessa rapidamente. Então, aqui eu tenho uma imagem aqui de uma aplicação desenvolvida, um web mobile, ou mobile web, tá? Onde a aplicação está sendo acessada via browser. Está ali o navegador Safari do iOS. Veja que a aparência dela é de uma aplicação para dispositivos móveis. Então, tem alguns frameworks que ajudam a fazer esse tipo de coisa, como GQuery Mobile, Sense Touch, que ajudam a fazer esse tipo de visual aí, esses componentes simulando o ambiente mobile. Bem, o outro tipo de aplicação, como eu falei para vocês, é a aplicação híbrida. Como funciona? A gente tem uma camada nativa aí, dependendo da plataforma. Se for iOS, por exemplo, essa camada nativa é escrita em Objetivo C. Se for em Android, em Java, em Windows Phone, nós temos aí C Sharp Visual Basic. Então, você tem uma camada nativa, como se fosse lá e criasse um projeto nativo. Só que toda a UI da aplicação, ela é apresentada via um componente WebView. E nada mais é do que um browser embutido em um componente. Então, toda a UI da aplicação, os componentes visuais, são definidas dentro da WebView. E essa camada nativa expõe recursos nativos do dispositivo. Por exemplo, aqui, já localização, como eu falei, câmara, banco de dados, a lista de contatos, bússola, que só são acessíveis via API nativa. Via essa camada nativa, ele consegue expor para o JavaScript que está rodando lá dentro do WebView. Então, ele estende funções do JavaScript para que o desenvolvedor consiga acessar recursos nativos da plataforma. E uma vez que eu tenho essa camada nativa, eu posso simplesmente empacotar isso aí num arquivo que vai ser instalado no dispositivo. Então, ele vai empacotar aí numa plataforma iOS, é um arquivo IPA na plataforma Google, um APK, e na plataforma Windows Phone, um XAP aí, que são os arquivos nativos que são baixados e instalados no dispositivo. Então, você pode pegar uma aplicação híbrida e colocar numa loja dessas, Google Play, na Apple Store, e para que os usuários possam baixar a aplicação pelas lojas. Bem, aqui tem um exemplo de uma aplicação híbrida. Então, veja, todo esse design aqui, toda essa UI foi feita também em HTML, JavaScript, CSS. E ela consegue acessar recursos nativos via aquela camada lá, que eu falei para vocês. Bem, uma aplicação totalmente nativa. Ela é desenvolvida com a linguagem nativa, uma iOS, como eu falei, Objective-C, Android e Java. E você faz toda a UI, toda a aplicação, escreve toda a aplicação de forma nativa. E essa aplicação também, lógico, já que ela é toda nativa, 100% nativa, ela é instalada no dispositivo. E aí tem uma imagem aí de uma aplicação nativa, veja que ela usa os botões do iOS nativos, tudo nativo. Bem, então a gente viu os três tipos, e onde o Titanium Mobile se enquadra. Que tipo de aplicações a gente consegue desenvolver com o Titanium Mobile. Nós conseguimos desenvolver aplicações mobile web, nós conseguimos desenvolver também aplicações híbridas. Mas, diferente de muitos frameworks que existem por aí, o Titanium também permite o desenvolvimento de aplicações nativas. Como assim, né? Como é que o Titanium permite-se a linguagem JavaScript? Então, vou mostrar para vocês aí o segredo, a grande sacada que os desenvolvedores da plataforma tiveram. Bem, eles, além de exporem uma camada nativa para o JavaScript, que faz recursos ao hardware, eles também criaram uma camada de UI, onde o JavaScript consegue instanciar objetos visuais nativos. Então, essa foi a grande diferença para as outras plataformas. O código JavaScript não é transformado em código nativo. A gente sabe, pela história aí, conversão de código nunca funciona muito bem. Dificilmente funciona bem. Então, o que eles fizeram foi criar, ali, no lado esquerdo, tem uma API de interface de usuário, onde você vai instanciar os objetos visuais nativos, além dos outros recursos do dispositivo. Então, essa camada no meio aí, que é a bridge, que é esse carinha que faz essa mágica, que expõe para o JavaScript da sua aplicação, os recursos nativos do dispositivo e também a UI. E, dependendo da plataforma, ele vai fazer um mapeamento para o Java, se for Android, e para o iOS, para o objetivo C. Bem, um exemplo. Eu tenho lá em cima uma declaração de uma variável, BTN, eu estou instanciando um botão, utilizando a API do Titanium, T-I-U-I-CREATE-BUNTER, é assim que eu instancio um botão, com a API do Titanium, que vai ser escutado pela essa bridge aí, JavaScript. Ele identificou que você está instanciando um botão pela API, e, nesse caso, nesse exemplo, ele está rodando em uma plataforma iOS, ele vai instanciar um botão nativo do iOS. Essa classe aqui, UIButton, e retorna para o desenvolvedor um botão nativo. Bem, então, em uma aplicação do Titanium, eu tenho o meu código JavaScript, que vai embutido dentro da aplicação, eu tenho o interpretador JavaScript, toda a aplicação do Titanium vai com o interpretador JavaScript, então, não é necessário converter o código JavaScript para código nativo. No iOS, o interpretador JavaScript que é utilizado é o WebKit, JavaScript Core, faz parte do WebKit, e no Android, o interpretador utilizado é o Google V8, que é o mesmo interpretador JavaScript, hoje, utilizado no Google Chrome. E, junto com a aplicação, também vai o runtime do Titanium. Então, isso é empacotado no arquivo nativo, e pode ser utilizado, instalado ou publicado em lojas, para ser baixado pelos usuários. Mas, por que nativa, né? Por que não WebMobile? Por que não híbrida? Uma vez que a gente está desenvolvendo a aplicação nativa, o usuário está acostumado, já em seu dispositivo, a ter várias outras aplicações nativas já instaladas. Até quando ele compra, já vem com várias aplicações. Então, ele já está acostumado com aqueles componentes, com aquela interface. Então, ele se sente mais confortável em utilizar aplicações nativas. Aplicações nativas também têm uma performance melhor, então, ela responde mais rapidamente a interação com o usuário. O usuário, se você pega uma aplicação web, dentro do browser, você clica, ela tem um tipinho de renderização e tal. Quando você utiliza controles nativos, isso é muito mais rápido. O tempo de resposta é bem menor. E um fator importante, quando a gente utiliza componentes nativos de UI, a gente aumenta a probabilidade de a aplicação ser aceita. por lojas mais criteriosas, como, por exemplo, a da Apple. Então, quando você vai desenvolver uma aplicação para o iOS, você tem que seguir lá um guideline fornecido pela Apple. Se você fugir muito daquilo, corre o risco da sua aplicação ser rejeitada e não ser publicada. Alguém pode perguntar, Eric, mas tem aplicações que têm um interface totalmente fora do padrão, como o Flipboard, por exemplo, como o Path. Beleza, eles conseguiram aprovar, mas, possivelmente, eles tiveram um trabalho maior para aprovação. Eles tiveram que passar por várias revisões e tiveram que provar que aquele tipo de interação também funciona, é eficaz. Bem, quando a gente está falando de nativa, cada plataforma tem suas nuances, né? Tem seus recursos aí bem definidos. Por exemplo, no Android, o Tab Bar, por default, ele fica lá em cima, as abas, tá? Você tem o Title Bar, são componentes específicos do Android, Notification Bar, tem o Action Bar, aqui do Android, a partir da versão 3. Então, você tem coisas bem específicas de cada plataforma. Assim como no iOS, também, você tem alguns componentes bem específicos, como, por exemplo, o Bad, que é aquele íconezinho que fica ali no ícone da aplicação quando recebe alguma notificação, tem o Tool Bar, a Tab Bar no iOS fica na parte inferior, tá? Tem a Navigation Bar, então, tem coisas específicas. Então, é muito importante quando você está desenvolvendo aplicações mobile, você explore os recursos específicos de cada plataforma para que melhore a experiência do usuário, já que ele já está acostumado com esse tipo de interação e de componentes. E por que nativa com Titanium e não fazer nativa em Objective-C e em Java? Por exemplo, para Android e outras linguagens para outras plataformas. O interessante é que com Titanium você não fica limitado a uma única plataforma, então, tem suporte às várias plataformas, iOS, Android, Windows 8, vai vir aí Blackberry Dash também, então, você está desenvolvendo uma aplicação que tem suporte a várias plataformas. Um ponto importante é que você reduz o tempo gasto aprendendo outras linguagens, você não precisa aprender Java, não precisa aprender o objetivo C, que tem uma curva de aprendizado alta, você não precisa aprender C Sharp e tal. Simplesmente, JavaScript, que é uma linguagem bem simples de ser utilizada, muito conhecida pela comunidade, e você consegue transferir rapidamente o conhecimento para todos os membros da equipe. Um ponto importante também é que você acaba tendo um código base único. você tem um aplicativo que vai rodar em várias plataformas, mas 80% do seu código é reaproveitado por todas as plataformas. Então, você consegue aí reduzir o seu tempo de desenvolvimento da aplicação, duplicação de esforço também, então, por isso, Titanium é interessante em desenvolvimento de aplicações nativas. Bem, só um exemplo para vocês, isso aqui é um alert no iOS, em Objetivo C, o código que você precisa escrever para fazer um alert. Esse aqui é um alert em Android, em Java, você precisa fazer nativamente para exibir um alert. E com o código Titanium, o que você precisa é isso aqui. Simplesmente isso aí, e ainda mais é multiplataforma, vai rodar em diversas plataformas. Bem, algumas aplicações desenvolvidas com Titanium, Showcase, nesse link aqui, depois eu vou colocar meus slides lá no SlideShare, passo o link para vocês. NBC, uma aplicação bem legal, muito bem feita. Essa aplicação foi desenvolvida pela própria AppCelerator. Scout Mob, também uma aplicação, ali as duas imagens são para o iOS, aqui para Android, percebam a interface, abas lá embaixo para o iOS, abas lá em cima para o Android. Zipcar, que é uma das maiores locadoras mundiais de carros, a aplicação Android deles foram feitas em Titanium. O Watch App, que é uma aplicação desenvolvida para um ex-aluno meu, bem legal também, ele fez um trabalho muito bom. Ali, as imagens para a iOS, aqui do lado direito para o Android. GameStop, também é uma aplicação que ficou bem bacana, bem customizada, tanto para a iOS, do lado esquerdo, e Android do lado direito, percebem aí o poder de customização de interface nativa com o Titanium. Essa também ficou bem legal, foi criada por um dos Titans da AppCelerator, para iPhone. Essa aqui, o Cardi, foi criada pelo Rafael, que é um brasileiro, bem legal também, aliás, a iOS, aqui, Android. E mais exemplos podem ser encontrados também nesse site aí, biofilmtitane.com. Bem, pré-requisitos, você para desenvolver para a Titanium, se você vai desenvolver para a plataforma iOS, você precisa ter um Mac, porque ele precisa do SDK nativo do iOS para poder desenvolver para a plataforma iOS. Então, o Mac OS X lá é o superior, lá no Windows, Windows 7, o superior, nesse caso, você só vai conseguir desenvolver para Android no Windows, ou as plataformas que tem o SDK para o Windows, como, por exemplo, o Tizen e o BlackBerry. O Ubuntu Linux, essa versão aí é a versão homologada para a AppCelerator, mas já testei algumas outras versões e funcionou, mas eles só homologaram nessa versão aí. E você precisa do SDK nativo, como eu falei, se você precisa desenvolver para iOS, você precisa do SDK do iOS, Android e Tizen, nesse caso. bem, você tem o Titan Studio, que é a ferramenta, a IDE desenvolvimento da AppCelerator. O Titan Studio foi criado em cima do Eclipse, na verdade, ele foi criado em cima do Aptana, que é um produto, é uma IDE desenvolvido em cima do Eclipse, que foi comprada pela AppCelerator. Eles compraram o Aptana e criaram o Titan Studio em cima do Aptana. Para quem desenvolve para a web, já deve ter que conhecer o Aptana. E aí, o Titan Studio, ele interage com scripts, na hora que você compila lá, ele tem alguns scripts no SDK do Titanium, que vão interagir com o código, com o SDK nativo, ou seja, na hora que eu compilo, ele vai chamar um script Python, que vai compilar o código usando o SDK nativo e vai gerar a tua aplicação. Bem, como eu falei lá no início, eles têm um marketplace onde qualquer desenvolvedor pode criar componentes novos para o Titanium. Os componentes podem ser puramente em JavaScript. Se você conhece linguagem nativa, você pode criar componentes nativos e estender para o Titanium, colocar disponível para o JavaScript do Titanium acessar, que eles chamam de módulos. Então, a comunidade vem construindo componentes, pode ser colocado aí a venda, ou gratuitamente. E é o mesmo conceito das outras lojas de dispositivos móveis, onde o desenvolvedor fica com 70% e a YLate fica com 30% do valor do componente pago. Então, nós temos basicamente dois tipos de projetos no Titanium. quando eu falei no ano passado sobre o Titanium aqui, nós existimos apenas esse modelo aqui, que é o modelo Classic, onde toda a interface, tudo é definido via código JavaScript. Então, se você vai instanciar um botão, você tem que criar um botão via código JavaScript. Se você vai criar uma tab bar, tem que instanciar via JavaScript. E você poderia usar o CommonJS Models para poder organizar a sua arquitetura da sua aplicação. Esse CommonJS Models é um padrão criado aí para você criar aplicações de grande porte com o Titanium. Com o Titanium, na verdade, criar aplicações de JavaScript de grande porte. Quem trabalha com o Node.js deve conhecer isso aí, o CommonJS Models. Bem, só para vocês terem ideia, aqui tem um código, isso aqui, na verdade, é um código só, tá? Percebam que ali termina em 27 e ali em 28. Para criar uma interface. da minha aplicativa. Então, veja que eu estou criando a lista anciana no Tab Group, um Windows, tudo via JavaScript. Label. Então, era essa forma anterior, ano passado, como eu apresentei aqui, que existia até então para você desenvolver com o Titanium. Dá um trabalhinho aí, perdia muito tempo criando esses componentes todos, a interface visual todo dia utilizando JavaScript. E você, no JavaScript, poderia identificar que plataforma você estava utilizando para colocar recursos específicos da plataforma. Por exemplo, eu quero acessar o badge, que é um recurso exclusivo do iOS. Então, verifica ali, se o S&M é igual a iOS, eu utilizo esse recurso, eu instancio o componente que representa um badge. Então, é nessa forma que no código eu consigo determinar que tipo de plataforma eu estou rodando. Isso aqui, na verdade, depois vira diretiva de compilação. Então, só vai entrar no código final que estiver dentro do IF para a plataforma específica. Então, poderia estar usando alguns desses valores. Bem, e o motivo principal dessa palestra é falar sobre o Titanium Alloy. Titanium Alloy é o novo framework, framework MVC desenvolvido pela AppSelerator, que tem o objetivo a aumentar a proactividade da plataforma e também a qualidade das aplicações, uma vez que o framework também traz boas práticas de desenvolvimento já internamente nele. Então, através dele você consegue definir toda a interface via XML. Então, é muito mais fácil você ver de forma declarativa uma interface e entender como ela funciona. Para quem trabalha com HTML é bem mais simples ver um código HTML do que estar instanciando tudo via JavaScript. Aqui é da comunidade Flex também, tem o MXML lá quando você definia toda a interface no XML. Tem recurso, como eu falei, um framework MVC, vou falar mais um pouco disso na frente. tem recursos de widgets onde você pode estar criando componentes novos disponibilizando para ser utilizado ou reutilizado nas suas aplicações e suporte a temas. Bem, então, aquele mesmo código anterior que eu mostrei para vocês com Titanium Alloy se torna isso aqui. Toda a interface definida via XML. Bem mais simples, bem menos código e muito mais fácil de ler e de entender. você tem um arquivo também, index.xml eu tenho um arquivo com o mesmo nome só com extensão TSS onde eu posso definir o style sheet para quem é acostumado ao desenvolvimento web então é bem similar. Você define aqui o visual daqueles componentes ali a partir desse arquivo. Então, por convenção ele pega o mesmo nome do arquivo e sabe que esse style sheet vai ser aplicado naquele componente naquela página naquele arquivo XML. Bem, e a única linha de código que eu preciso JavaScript para essa tela é essa aqui. Também eu tenho o meu index.js que é o controller ali eu tenho a minha view e aqui eu tenho o meu controller o único arquivo a única linha JavaScript que eu preciso é essa aqui index.open para ele exibir a minha tela. Por que um framework MVC? quando a gente utiliza o padrão MVC a gente consegue separar bem os papéis de cada arquivo cada classe da sua aplicação e responsabilidades então fica mais bem estruturado a sua aplicação que é a melhor organização do código e consequentemente mais fácil de manter e expandir. O MVC o conceito de MVC para quem não conhece nós temos os módulos que fornecem a lógica de negócio da aplicação o estado da aplicação e os dados as views que fornecem os componentes de UI para o usuário onde o usuário vai interagir com a view e o controller que fornece a interação entre os componentes de UI das views e o modelo os models então um gráfico bem conhecido para quem já conhece a MVC tem os três aqui o model o controller e o view o model encapsula os dados e comportamento a view apresenta as informações dos usuários e recebe suas interações e o controller é o intermediário entre a view e o model bem a estuda do projeto fica bem organizada nós temos lá em cima dentro temos uns assets que é onde você vai colocar as imagens arquivos de som vídeos você pode separar também por plataforma se você quiser assets diferentes por plataforma você tem as views que ficam aqui nessa pastinha views quando você cria o projeto ele já cria e se estuda para a gente então ali o index.xml já é uma view o index.tss vai ser o arquivo responsável para aplicar o estilo àquele arquivo index.xml e você tem o controller onde vai ter a regra javascript e controller ali código javascript responsável pelo que está definido na view bem então aí um exemplo do alloy eu tenho ali o index.xml definido uma janela um label no evento click do label ele vai chamar a função do click tem aquele texto ali aqui o index.tss eu estou formatando definindo que o container aquela classe ali vai ter o background ou seja a janela vai ter o background color branco o label todo o label da minha aplicação ele vai ter esse tamanho aí largura de acordo com o texto tamanho do texto e altura também e a cor é preta tá e na hora que eu clico ele vai chamar o do click aqui ele vai simplesmente dar um alert no texto que está definido no label tá bem simples bem e também dentro do controller eu posso estar checando aí em que plataforma eu estou executando meu código eu vou executar meu código e também fazer códigos exclusivos para cada plataforma bem como eu uso o xml eu tenho mais poder de customizar também minha view de acordo com cada plataforma tá então consigo aí ó utilizando o atributo plataforma dizer que aquele componente annotation ele só vai estar disponível no ios e no tablet ou seja só vai ser exibido no ipad tá aquele segundo annotation ele vai estar disponível no ios para o iphone handheld tá então posso fazer uma combinação também aqui ó plataforma android esse annotation vai estar disponível no android o ios mobile web então veja que eu consigo fazer um nível de customização interessante na própria no próprio xml na própria ui bem a livro de tss eu também não tenho como fazer isso esses filtros ou queries como é conhecido aí em programas quem utiliza aí stylesheet tá onde eu posso definir aí comportamentos é comportamentos visual diferentes para um label dependendo da plataforma tá ou seja no ios e no iphone o label vai ter o texto iphone background e cola daquela cor e assim sucessivamente eu posso customizar isso de acordo com cada plataforma então veja o nível de customização que eu consigo sem precisar digitar código javascript tá eu também tenho a possibilidade de usar temas ou seja eu posso juntar vários assets mesmo várias imagens vários estilos e colocar aí dentro de uma pasta separada e antes de compilar a aplicação eu posso configurar que tema ela vai usar então imagine que eu tenho uma aplicação que eu tenho vários clientes eu posso criar parácteis diferentes para cada cliente onde eu vou customizar o logo do cliente as cores do cliente e na hora de compilar eu utilizo eu mudo eu defino qual style qual tema que eu vou utilizar bem o Alloy ele foi criado em cima do Backbone JS que é um framework javascript e com isso ele fornece ele estende o Backbone com alguns recursos bem interessantes que podem ser utilizados na plataforma um deles são os models que mantém o controle dos seus dados nós temos aí as collections que nada mais é do que uma lista de informações desses dados que estão no model e eu tenho sync e adapters eu posso ter vários adapters onde eu vou dizer que um model específico ele vai ser persistido no SQLite embutido no dispositivo no banco de dados do dispositivo eu posso ter um adapter que eu digo assim na hora que eu pego um model e chame um método save dele em vez dele persistir no banco de dados ele vai chamar o serviço REST o HTTP e vai fazer chamar esse serviço e enviar via post essa informação esse objeto javascript tá eu posso ter o coachDB também com um banco de dados então basicamente eu posso ter vários tipos de adapters aqui implementados a comunidade já está implementando vários adapters onde eu posso persistir a informação não só local no SQLite mas de forma transparente para a aplicação eu posso estar persistindo a informação em servidores web em outro tipo de banco de dados diferentes do SQLite e também na plataforma ACS que é uma plataforma de back-end da própria AppSelerator bem como eu defino uma LOI model veja aqui eu tenho uma definição de um arquivo LOI model chamado seria book.js e lá em cima eu defino as configurações do meu model as colunas que nesse caso aqui é um model do tipo SQL ou seja ele vai ser armazenado no banco de dados local do dispositivo SQLite então eu defino ali as colunas que ele vai ter o tipo de coluna o collection name que é o nome da tabela que ele vai criar no meu banco de dados eu posso estender o meu model ou seja adicionar novas propriedades ou novos métodos para esse meu model e eu posso também estender as minhas collections colocando novas propriedades ou novos métodos para ela como é que eu instancio um model com o titanium é a LOI então tem uma linha variável book eu chamo a LOI create model eu passo o nome do arquivo javascript que representa o meu model nesse caso o book e defino as propriedades do meu model experimentem na hora que eu chamo o book.save dependendo da configuração do meu model se for SQL ele vai persistindo SQLite se eu estiver usando um outro adapter tipo um adapter para fazer uma requisição rest como eu falei um http ele vai chamar a requisição http e passar meu objeto como post aí tem como chancear uma collection que nem uma variável library onde eu chamo a LOI create collection passando o nome do meu model e na hora que eu chamo o library.fetch eu estou carregando dando um select asterisco que for o nome da tabela lá e trazendo todos os meus registros do meu banco de dados quando eu faço isso aqui tá bem como eu falei a gente tem recursos o Alloy possibilita a criação de widgets então a comunidade já vem criando vários widgets aí esse aqui é bem interessante um slider menu para quem já utiliza aplicações como Facebook Twitter na verdade esse tipo de componente está se tornando até padrão em muitas aplicações várias aplicações estão usando esse tipo de componente então você pode baixar esse widget instalar na sua aplicação e utilizar na sua aplicação então tem um site aloylove.com que já tem uma gama de widgets que já podem ser baixados e utilizados pela comunidade tá geralmente os widgets são desenvolvidos pela própria comunidade disponibilizados para ela bem é mostrar um pouco para vocês a ferramenta ficar só em slides não é legal é eu vou criar na verdade eu tenho já um projeto rodando aqui vou mostrar para vocês já rodando tá porque não daria tempo eu poderia fazer um hello world simples até posso fazer se der tempo no final mas o objetivo maior é mostrar o potencial do titânio tá então eu tenho uma aplicação aqui por exemplo todo list em que eu tenho aqui meus assets meus controles meus models os styles e minha view tá então só abrir aqui uma view para vocês essa view eu estou utilizando aí um tab group nela tá e eu estou utilizando require para fazer tipo include do javascript então estou dando um require aí para incluir esses dois outros componentes essas duas outras views que é a to do que está aqui ó a to do que é essa view que tem uma aba uma window botão direito lá no navigation bar para o ios tá e tem o botão de menu lá que eu vou mostrar para vocês rodando para o android eu tenho aqui também através do aloe eu consigo fazer data bind que é um recurso bem interessante para quem é da comunidade flex e utilizava bastante isso aí utiliza tá então posso ter aqui o meu table view tem um data collection todos e eu faço aqui um data bind para as propriedades da minha collection que vão ser exibidas posso fazer filtro também ou seja eu vou filtrar chamar uma função que vai filtrar somente os itens que estão para serem que não estão marcados como done tá então aqui eu tenho um tss para cada view minha eu posso customizar o layout eu tenho meu módulo aqui todo que ele tem aqueles atributos ali texto done done date tá tipo texto int e texto estou definindo aqui como atributo done como default zero ou seja na hora que eu der um save e não fornecer esse atributo ele coloca como default zero e o nome da tabela que ele vai armazenar é tudo isso bem eu vou mostrar aqui funcionando para vocês vou mostrar um pouco aqui o código javascript veja o código javascript é bem pouquinho que a gente escreve tá bem pouquinho a coisa e aqui a aplicação rodando no android e no ios tá então mesmo código fonte rodando as duas plataformas então aqui no android vê se ele responde aqui tá agora então eu vou colocar aqui sei lá cerveja tem que comprar cerveja então ele vem aqui para tudo clicar mais um item aqui é sei lá pra vela palavra pequenininha então os itens estão sendo adicionados tá bem escuro né deixa eu ver se eu dar um zoom então na hora que eu clico aqui em um item ele some tá e vai para a pasta ali para a aba adoni eles vieram para cá para adoni tá e na hora que eu clico aqui ele dá um alert mostrando aqui quando ele foi completado mostrar aqui no ios a mesma aplicação rodando então adiciono aí e na hora que eu clico ele vai para a aba adoni e ele mostra aqui o alert e quando ele foi concluído então aplicação bem simples tá basicamente eu tenho um código aqui do ed deixa eu pegar aqui o ed.js que esse já está aberto então veja na hora que eu chamo a função ed que está definindo aqui no meu xml no botão click on click add tá eu vou chamar aqui ó instancial create model to do que é aquele que eu defini aqui certo esse carinha aqui create model passando no atributo text dele com o atributo preenchido lá na caixa de texto depois simplesmente eu chamo save ele vai persistir no meu sqlite local depois eu chamo fetch para poder atualizar a minha lista que é aquela lista que é exibida nas duas abas tá depois eu chamo um in.close e se eu clicar no cancel ele chama esse in.close no meu done.js eu tenho aqui o xml vejam que eu tenho o data collection lá para tudo eu tenho esse filter filter done o que ele vai fazer aqui ó essa função aqui filter done ele está definido aqui no meu done.js filter done que ele vai filtrar os meus todos estejam com atributo done igual a 1 ou seja estão concluídos tá e aqui na hora que eu clico lá numa linha ele vai chamar esse alert aqui passando para mim a informação do de quando ele foi concluído então vejam que é bem simples desenvolver com titânio bem bem uma outra aplicação que eu tenho aqui é aplicação que faz acesso ao twitter tá ele vai pesquisar todas vou fazer fazer uma pesquisa na hashtag cprcif2 não estou executando aqui no ios primeiro ele está compilando então o processo de compilação dele demora um pouco quando é a primeira vez que ele compila a aplicação as próximas geralmente são mais rápidas tá então aqui está os últimos twitters a tag cprcif tem um botãozinho aqui de refresh se alguém twittar agora cprcif2 vai aparecer aqui tá enquanto isso eu vou abrir a mesma aplicação no android olha aí ó já atualizando tá enquanto está executando aqui no android demora mais um pouquinho o emulador também é uma aplicação bem simples eu tenho aqui meu index nada mais é que eu tenho um um navigation group que é um componente específico do ios no android eu não preciso dele tá e na verdade a minha interface está toda definida aqui no main então veja que eu tenho ali minha window os botões do lado direito com aquele botãozinho de refresh que só é disponível para a plataforma ios tá e eu tenho um botão de menu que vai aparecer também de refresh ali na plataforma android tem a nossa table view nesse caso eu não estou persistindo nenhuma informação e essa é a minha collection twitter ela é uma de collection do tipo backbone eu defino ela aqui ó alloy collection twitter new backbone collection já que é uma coleção que não vai ser persistida veja que eu não tenho nenhum molde definido aqui nessa minha aplicação tá bem é no arquivo main js eu tenho mais código aqui mas é porque eu uso uma biblioteca de terceiros o codebird ali para o codebird para poder acessar o twitter antigamente a api de search do twitter não era autenticada e agora preciso fazer autenticação então eu tenho que criar uma chave para aplicação e tal por isso eu precisei utilizar essa biblioteca e essa biblioteca faz a requisição e preenche a minha collection tá então aqui ó fetch twitter ele faz a requisição para os seus twitters e preenche aqui no resultado a minha collection twitters com o resultado então a aplicação aqui rodando no android que também como está fonte preta está difícil de ler deixa eu dar um zoom então a aplicação rodando aí no android bem a app selerator também tem um serviço de cloud é um serviço como é um serviço para você ter toda a infraestrutura de back-end sem precisar você estar desenvolvendo essa infraestrutura tipo imagina que você queira fazer uma aplicação que ela precisa de infraestrutura de back-end você não quer programar essa infraestrutura seja em php em asp.net esse tipo de coisa então eles tem esse serviço de cloud onde ele te fornece uma infraestrutura de back-end e através das APIs que você pode baixar dele você acessa e consegue utilizar os recursos de back-end dele sem precisar desenvolver então ele já tem por exemplo tabela de usuários tabela para você mandar fotos tem recurso de post notification para você mandar post notification para o dispositivo então evita que você faça tudo isso desenvolva tudo isso no seu servidor ele já tem essa infraestrutura aí tem um limite lá para utilizar essa infraestrutura de forma gratuita e também tem planos pagos para isso aí você também pode criar suas próprias tabelas que eles chamam de custom objects bem o código fonte está disponível aí no meu github tá os slides eu vou colocar ainda mas vai estar disponível aqui no meu slide share e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e vou abrir para perguntas agora bom dia bom dia bom dia bom dia primeiro lugar parabéns pela palestra muito boa obrigado e tem algumas perguntas primeira coisa como você compararia o Titanium com outros frameworks tipo o Sencha e como é que seria o phone gap nesse meio aí quais são os recursos que ele tem e que outros frameworks não tem então a principal diferença do Titanium para o Sencha é que por ele utilizar componentes nativos de UI o Sencha não faz isso o Sencha ele trabalha com AppView então toda sua UI vai ser HTML JavaScript e CSS principalmente o JavaScript do Sencha é uma abordagem é possível desenvolver aplicações interessantes com o Sencha mas aquilo que eu falei no início por ser JavaScript por ser HTML renderizando HTML existe um o tipo de resposta da interface não é o mesmo na aplicação nativa e tipo coisas como push notification que existe na aplicação que o Titanium fornece componentes visuais nativos o Sencha não vai conseguir fazer isso para você ele pode tentar simular via HTML CSS3 JavaScript e você vai estar ainda limitado ao browser do dispositivo por exemplo o Android dependendo da versão do Android o WebView que é o componente de browser ele está relacionado com o browser nativo então alguns controles visuais pode ser que não funcione alguns controles sejam desenvolvidos com CSS3 por exemplo HTML5 não funcionem em alguns dispositivos Android os mais antigos você vai você vai precisar uma performance gritante a diferença de performance é gritante ela fica intermediária entre aplicações com WebView e aplicações totalmente nativa então o usuário que usa uma aplicação com Titanium desenvolvida de forma nativa ele não dificilmente vai perceber que a aplicação é feita com um com um Titanium para ele é uma aplicação nativa é lógico a performance não é a mesma de 100% nativa mas tem uma queda de performance mas com certeza é melhor do que essas soluções que utilizam WebView vai Douglas está desligado eu acho bom dia eu não preciso me apresentar já conhece eu sou da época que a gente desenvolvia tudo isso na mão as telas você mesmo ensinou então eu queria saber assim com essa versão 3 diminuiu o tamanho do executável ficou mais rápido entendeu a gente tinha essa diferença que a gente desenvolvia todos os componentes JavaScript lá na mão distanciando boa pergunta o seguinte o Alloy o que ele faz no processo de compilação ele vai transformar tudo aquilo ali HTML o TSS tudo em código JavaScript então a performance é a mesma tá porque ele porque esse é tipo de compilação ele compila transforma JavaScript então é a mesma do modelo antigo clássico oi JavaScript na hora que você isso então vai demorar mais no tempo de compilação na hora que você manda compilar ele vai demorar mais um pouquinho porque ele vai pegar todo aquele XML e tal transformar em código JavaScript mas em nível da execução mesmo e o tamanho da aplicação final continua o mesmo também tá um pouco a coisinha que aumenta pra você ter ideia uma aplicação hoje com Titanium em Android ela simplesmente com um botão ela tem um tamanho de 6 MB tá aplicação final por que isso? porque lá dentro tá embutido tanto o runtime que é o interpretador do JavaScript quanto aquela camadazinha lá que faz o mapeamento do JavaScript pro nativo tá mas não quer dizer que se eu botar um outro botão ele vai pra 12 MB claro que não tá quando você bota outro botão ele vai colocar aquele trechinho de código JavaScript lá dentro então vai aumentar muito pouco tá então é assim não é algo exponencial não meu nome é Diego sou desenvolvedor web também eu queria saber na sua opinião os pontos fracos que você acha do Titanium e alguns exemplos assim que ele pode ter deixado na mão que ele não foi legal entre outros exemplos vê bem a versão Titanium anterior a 3 por exemplo até a versão 1.6 eu acho disparidade do Android pro iOS era muito grande tanto é que hoje se você for lá no showcase tem muita aplicação em iOS e ainda pouca aplicação em Android o número é bem diferente tá mas está mudando por quê? porque a plataforma ela foi inicialmente criada pra iOS e depois adaptada pra Titanium Deus suporte a Titanium a Android e teve um processo de maturação desse suporte a Android então muita gente que começou a desenvolver no início com a versão 1.6 a versão 2 teve alguns problemas com relação ao Android especificamente tá também consumo de memória mas muitas vezes o problema de consumo de memória era era má implementação então se você ver documentação direitinho ler e seguir as regras que estão lá você dificilmente vai ter problemas desse tipo é bom analisar também alguns recursos por exemplo do Android como desenvolvimento de widgets que é aquele aplicativo que fica rodando lá na home screen não é possível hoje com o Titanium tá pode ser que futuramente eles tenham suporte a isso mas alguns tipos de recursos não são disponíveis eu diria que 90% dos recursos nativos é disponível hoje pra plataforma Titanium tá então cabe analisar aí se você também precisar de uma aplicação que tem uma alta performance por algum motivo ou trabalhar com desenho pintura talvez tenha um rendimento muito bom porque ele é mais lento que o desenvolvimento nativo você tá utilizando o Mac eu vejo que você utilizou um simulador e que apresentou pra Android e pra iOS isso porque o Mac oferece o SDK pra Android no caso do Windows eu não poderia fazer isso porque ele não tem um simulador pra SDK pra iOS então o Windows ainda não foi lançado oficialmente o suporte mas possivelmente quando for ele vai ter a mesma restrição que o Mac tem hoje ou seja pra desenvolver pra iOS você pode desenvolver com o Mac tá e quando você desenvolver pra Windows possivelmente você vai poder desenvolver uma máquina Windows entendeu e outra questão é como é que é o Marketing Share hoje qual seria o concorrente mais próximo do Titanium nesse que eles propõem a fazer sinceramente eu não conheço que tem essa abordagem deles eu não conheço tá eu sei que abordagem híbrida tem vários tem o Phonic App tem o próprio Sencha o próprio AppCelerator também faz híbrida mas nessa com essa abordagem que eles fizeram eu não conheço ok alguma pergunta pergunta final se pudesse falar brevemente como é que funciona o Push Notification no Titanium Bem Push Notification ele funciona como qualquer plataforma ele tem uma API lá você precisa na verdade não é uma coisa específica pro Titanium você precisa de um serviço de back-end que faça isso tá e você tem a API do Titanium que é uma API única que independente de ser Android ou iOS você utiliza ela pra utilizar esse serviço de Push Notification então basicamente você tem que ter a mesma infraestrutura de Push Notification que você teria desenvolvendo nativo tá então você tem lá na API no SDK tem lá a API pra fazer utilizar Push Notification via código de JavaScript tá beleza pessoal obrigado mais uma vez aplausos 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 a API bruxa TEN QUE PRAZE A PRAZE A PRAZE LUIS a KI A CIDADE NO BRASIL